de setembro do ano passado pra cá, eu já tenho assinado 506 mil em A tá assinado, nem noção do que é vender vender pro governo, e eu usei aquilo que tu indicou, né cara usei o meu network, vocês explicam de uma forma que qualquer um consegue entender, tiver interesse tiver focado nisso tu consegue, tranquilo, eu não preciso ter estoque, não preciso ter mercadoria foi achar o mercado certo porque é muita coisa, tu fica muito emocionado cara, porque é muito produto, é muito pregão é muito milhão